Atenção passageiros com destino ao supermercado Por favor, senhoras e senhores Onde está a sua destinação? Onde está a sua destinação? Diga-me A minha destinação é no supermercado Onde você vai? Você vê? Parece um aeroporto Então Hoje, meu amigo Eu estou no supermercado Você vê? Eu estou no supermercado Eu vou comprar hoje Sim Fiz Mas você sabe o problema? O problema é Minha lista Minha lista está no meu celular Ok? Minha lista Andiara, minha esposa Andiara Ela fez uma lista Mas a lista está no meu celular The grocery shopping list Yes É no meu celular Então Eu comecei este vídeo Mas eu esqueci That a lista É na lista É no meu celular Então Então Eu tenho que Passe o vídeo Porque eu tenho que Check a lista Ok? Você entende o que eu disse? Sim ou não? Ah? Eu estou no supermercado Sim Este é o supermercado Ok? Supermercado Nice Eu estou no supermercado Hoje Ok? Estas são os daíries Daíri Daíri Ok? Daíri 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 Estas são os daíri Ok? Estas são os daíri Não tem uma língua Ok? Então, meu amigo Eu vou ver O que eu preciso comprar Ok? E eu vou voltar Em um pouco Ok? Estas são os dos primeiros De esta trilogia Estas são os daíri Estas são os daíri Este episódio At a supermercado Tão três Episodes Yes Três Ok? Nice Então No primeiro episódio Eu estou explicando Que eu estou na supermercado Ok? E aí No segundo episódio Eu vou mostrar As coisas Eu vou comprar Ok? E no terceiro episódio Eu vou pagar Ok? Três episódios Nice Ok? Cool Então Continua lá E eu vou te ver Em um pouco Ok? Se você está Entendendo Me Great Porque É como Você vai aprender Englês Você tem que Primeiro Escute Englês Estar envolvido Com Englês E depois O seu cérebro Vai começar Colocar Informação Porque O seu cérebro É uma máquina Perfeita Ok? E depois Você vai Englês Vai começar Do Part Of Your Life Ok? So Eu vou See you No Next Episode Bye